Brincamos, quem implica com o Vasco é o flamenguista, eu sou botafoguense. Quem vê o vídeo vai ver que teve um flamenguista ali que fez a proposta. Eu coloquei em votação exatamente para fazer a brincadeira e depois fui claro quando disse a proposta foi rejeitada. Agora, isso é brincadeira que todo carioca faz. Vocês são meninas, vocês não entendem nada disso, pelo menos na minha época eu não entendiam, mas os meninos a vida inteira brincaram, Flamengo contra Fluminense, Botafogo e Vasco. E vamos embora que é sábado agora, aliás domingo que tem jogo do Botafogo e Vasco e se eu ficar fazendo crítica do Vasco pode dar azar para o meu time. Mas menino entende, pode entender de futebol. Pode, pode, pode sim. E mesmo sendo uma piada com relação a um acidente que causou pelo menos duas mortes? Não, 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 nada disso.